Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Mais uma vez, unidos em oração, vamos implorar o socorro, a misericórdia de Deus sobre nós. Quero rezar hoje com você aqui no nosso programa Gotas de Misericórdia, o número 1613 do Diário de Santa Faustina, que vai nos dizer assim. Daí-me apenas forças para sofrer. Quando a vossa força me fortalece, aguento tudo, ó almas, como vos amo. Interessante que aqui, olhando para esse texto, para esta fala de Santa Faustina, percebemos que o sofrimento também era algo que fazia parte da vida dela, da história dela. E nem por isso ela deixou de se agarrar à maior força que é o próprio Jesus. Então é por isso que ela nos diz hoje, que se o Senhor estiver com ela, ela aguentaria tudo. A mesma coisa hoje, nós queremos rezar. Eu quero rezar junto com você. Se o Senhor está conosco, nós também iremos aguentar tudo. Porque pelas nossas forças, nós somos fracos. Mas com a graça de Deus, somos fortes. Com a graça de Deus, aguentamos, passamos pelo sofrimento, pelos sofrimentos desta vida. E é isso que eu quero rezar hoje com você. Se tem algo que entristece o seu coração, se tem algo hoje acontecendo na sua vida, na sua família, que tem roubado a sua paz interior, ou até mesmo a sua confiança em Jesus, hoje eu quero dizer para você. A graça dEle, a graça do Senhor, é que nos faz fortes. E que nos abençoa a ponto de a gente passar por certas situações, certos sofrimentos. Por isso, então, hoje vamos recorrer a esse coração fiel. A essa mão poderosa do Senhor, que nos abençoa, que nos levanta do chão. Esse é o coração de Jesus, que hoje está aberto para acolher a cada um de nós. Por isso, peçamos juntos o socorro de Jesus sobre a nossa vida. E que sejamos fortalecidos por este coração fiel. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe você, obrigada pela sua companhia. Continuemos unidos em oração, implorando a misericórdia do Senhor sobre nós e o mundo inteiro.